Fala minha gente, bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui, espera que sim, quinta-feira, onze e meia da manhã, estamos ao vivo aqui pelo SBT pra todo o estado, desejando a você uma ótima quinta-feira. As notícias de Santa Catarina a partir de agora. Bom dia, Gabi Ravasco. Bom dia, Fernando Machado, ótima quinta-feira pra você, pra todos que nos assistem. Vamos juntos até o 15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Bom dia, Criciúma, bom dia, Chapecó, Joinville, bom dia, Blumenau, alô você da grande Florianópolis, Lages na Serra, Lages tá por aí também? Coisa boa pra todas as regiões de Santa Catarina, tudo o que acontece você vê agora, sempre ao vivo, aqui no SBT. Uma decisão envolve muitas pessoas e milhões de reais. A saída da Universidade da Polícia Rodoviária Federal de Florianópolis, segundo a direção da unidade, a decisão está tomada e tem data para acontecer. Todos os detalhes em instantes aqui no meio-dia. Qual o impacto disso para Florianópolis, especialmente a região norte da capital? Paralisação da CONCAP gera acúmulo de lixo em diversas regiões da capital. Mas como está a situação agora? Os trabalhadores já retornaram ao trabalho? É o que você confere com a gente. E ainda, será que agora vai? Kazan lança a edital para a implantação da estação de tratamento de esgoto do Rio Tavares. E ainda, bairro Campeche, lá no sul da ilha de Santa Catarina. A obra tem causado polêmica com a prefeitura de Florianópolis por conta do atraso na execução. Os detalhes, hoje, aqui no SBT. E um casal de Criciúma conseguiu um feito incrível. Uma declaração de amor de um jeito diferente. E que foi registrada até por um satélite. No SEC Esporte, tem a volta do Brasileirão após a data FIFA. As vésperas da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo foram derrotados. E o tempo, abriu de novo, só apareceu, mas será que vai continuar? A gente te conta os detalhes na previsão do tempo, a partir de agora, aqui no SEC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Atenção, a previsão do tempo pra você logo na nossa chegada. Se você programa a sua tarde de quinta-feira com essas mudanças do tempo, vamos ver o tempo lá fora. Atenção, o norte do estado, a partir de agora, pra toda Santa Catarina. Joinville na sua tela. É isso, a quinta-feira em Joinville, com bastantes nuvens no céu. O sol até aparece um pouco escondidinho ali, mas um predomínio de nuvens neste momento em Joinville. E agora vamos até Blumenau, no Vale do Itajaí. Em Blumenau a gente já vê um céu mais azulzinho, algumas nuvens ali, mas a gente percebe a presença do sol neste momento em Blumenau. Entre a madrugada de quarta e a manhã de quinta-feira de hoje, o tempo foi de chuva. Isso do Meio Oeste ao Sul catarinense. Do Meio Oeste até o Sul teve aquela chuvinha de manhã, logo nas primeiras horas. Isso aconteceu por causa do afastamento do ciclone extratropical para o oceano. E teve também um avanço de um sistema de alta pressão. Agora o tempo vai melhorando gradativamente. E a partir da tarde a condição é essa mesmo, tempo firme e com sol entre nuvens em todas as regiões aqui de Santa Catarina. Atenção para quem mora no litoral, em especial entre o Paço de Torres e a Grande Florianópolis. Estão previstas rajadas de vento entre 50 e 80 km por hora, por conta do afastamento do ciclone para alto mar. O mar também vai estar agitado nessas localidades. Há risco de ressaca e também as ondas podem atingir até 3 metros a 4 metros de altura. Com relação às temperaturas, já perceberam que o friozinho está voltando aqui para Santa Catarina. As máximas hoje, elas não sobem tanto. No máximo 23 graus, que é o norte do estado. No restante ali fica entre 13 na Serra Catarinense, 15 graus meio oeste e oeste aqui de Santa Catarina. Daqui a pouco eu atualizo a previsão completa do tempo para hoje e também para amanhã. O que eu já posso adiantar é que o friozinho vai voltar, principalmente nas primeiras horas da manhã. A tarde vai esquentar um pouco mais, mas preparem aí os casacos. Logo mais, todos os detalhes. Agora chegou a hora da gente falar de esporte. Dominique, Cabral, bem-vinda de volta, Domi. Tudo bem com você? Obrigada, Gabi. Estava com saudade de vocês aí de casa, com saudade da equipe toda daqui. E eu queria agradecer o Paulo por ter ficado no esporte durante as minhas férias. Consegui aproveitar, descansar, mas continuei acompanhando muito o futebol. Então trago todos os detalhes para vocês agora. Bora lá. Então vamos lá. Depois de alguns dias parado, o Brasileirão voltou nesta quarta-feira. Para a alegria de alguns torcedores e tristeza de outros. O Flamengo, depois de vencer o líder do campeonato, parecia que ia engrenar. Mas acabou levando um chocolate do Atlético Paranaense. O Flamengo começou a partida indo para cima, mas quem chegou ao primeiro gol foi o time paranaense. Ele veio após uma jogada de escanteio curto. Vitor Bueno finalizou. A bola desviou em Pedro e sobrou com o Kaká, que mandou para as redes. Com um a mais, o furacão cresceu e ampliou quando o Léo Pereira afastou mal e Alex Santana mandou uma bomba de fora da área. E ainda deu tempo para mais um, quando o Romulo foi derrubado por Everton Ribeiro na área. Pênalti. Vitor Bueno cobrou e deu números finais à partida. E quem também não se deu muito bem nessa volta foi o São Paulo, que perdeu para o Internacional. O Inter entrou em campo buscando o ataque. E já no início teve boa chance, quando o Maurício saiu na cara do gol. Mas teve a finalização bloqueada por Rafael. O jogo só voltou a esquentar nos minutos finais, com o Caleri que acertou a trave e depois nos acréscimos. O goleiro tentou sair jogando, mas perdeu a bola para Alisson e derrubou o atacante do São Paulo dentro da área. Caleri cobrou o pênalti e deu a vantagem para o Tricolor. No segundo tempo, a equipe colorado voltou mais ligada e chegou a empate com bustos, em belo chute de dentro da área. E virou pouco depois, em chutaço de René, sem qualquer marcação e chance para o goleiro Rafael. Lembrando que Flamengo e São Paulo entram em campo no próximo domingo pela final da Copa do Brasil. Então, começaram mal no Brasileirão. Então, vamos ver como é que vai ser essa grande final. Daqui a pouquinho, o Théo José comenta sobre a Copa do Brasil e esses dois times. Ainda hoje, a gente vai falar da liberação dos jogos em São Januário. O estádio estava sem receber torcedores desde o dia 22 de junho. Então, daqui a pouquinho eu volto, como todo mundo já está acostumado, meio dia e quarenta com todos os destaques do esporte. A gente espera, então, o nome até daqui a pouquinho. Até já! Fernando, seguimos com você. Depois da previsão do tempo, o esporte chegou à hora da política. O primeiro destaque de Roberto Azevedo aqui no nosso meio-dia. E o julgamento que acontece no STF com relação aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Vamos acompanhar um pouquinho, Roberto? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nesse momento, o ministro José Roberto Barroso está proferindo o voto dele. O grande... Vai dar o sob o som? Não precisa. O grande questionamento desse julgamento é o seguinte. Os quatro primeiros réus estão sendo avaliados numa corte criminal, que é composta pelos 11 ministros do STF. A questão é a seguinte. Poderia ser um julgamento a granel, ou seja, não ter diferenciação sobre o ato de cada um no 8 de janeiro? Porque a gente não tem outra maneira se não condenar aqueles atos de 8 de janeiro. Não há outra maneira. Mas as pessoas poderiam ter participações diferentes. Então, muita gente diz que o devido processo legal e o amplo direito de defesa estão sendo quebrados por isso. Nesse momento, a grande discussão lá no STF, o julgamento começou ontem, é se essas pessoas... O primeiro a ser julgado é o Aécio Lúcio Pereira, que fez prova, produziu prova contra si, fez imagens de onde ele estava invadindo o plenário, etc. e tal, se valeriam os cinco crimes pelos quais ele está sendo imputado, ou apenas dois e três não valeriam. Nesse momento, o placar é de quatro a dois, considerando já o voto do ministro Barroso, pela condenação dos cinco crimes. É um outro questionamento que está sendo feito. Nessa fase, mais três pessoas serão julgadas, do total de quase 200 que viraram réus nesse processo. É um assunto polêmico, Fernando, mas é um momento também da nação lavar as suas roupas sujas ao vivo e não empurrar para debaixo do tapete, para talvez se evitar que outros fatos como esse se repitam no futuro. Roberto Azevedo, passam o meio-dia com a gente, analisando os principais pontos da política aqui em Santa Catarina e no contexto nacional. Até daqui a pouco, Roberto. Agora, caso Bernadette Libardo, o homem acusado de matar a ex-namorada em Blumenau, foi condenado pela justiça. O assassinato da líder comunitária que chocou a região de Blumenau aconteceu há quatro anos. Eu vou para lá agora conversar com o PC, que tem todos os detalhes deste julgamento. PC, atualiza para a gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O homem condenado era o namorado da vítima. O crime aconteceu em outubro de 2019. Bernadette Libardo, na época, tinha 59 anos e foi morta a facadas dentro da própria casa. Naquele ano, a líder comunitária tinha sido eleita presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Esperança, onde morava e foi brutalmente assassinada a facadas. A condenação de ontem, o julgamento, que durou cerca de 10 horas aproximadamente, e no final da sentença, o homem acusado foi condenado a 18 anos e seis meses de prisão. O promotor de justiça, responsável pelo caso e pela denúncia, disse que o réu agiu de forma implacável e covarde. O promotor Odair Tramontim fala conosco ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Bom dia. Agora, 18 anos, essa condenação de 18 anos e seis meses para o acusado, é uma pena com capacidade de alcance pedagógico e exemplar? Bom dia. Bom dia. Eu acho que não, né? Mas, dentro das regras do jogo, daquilo que a nossa legislação altamente condescendente prevê, é o que a gente esperava. Infelizmente, esse é o nosso sistema penal. Agora, ele poderia pegar até 30 anos, porque o que diz a legislação penal para crimes como esse, feminicídio, triplamente qualificado? A pena poderia ser de 12 a 30 anos, a pena máxima. Pegou 18. Como é que se estabelece isso? Que padrão é esse? É que no sistema brasileiro, a pena sempre é no mínimo ou próxima do mínimo. Então, um crime qualificado vai para 12. Então, o juiz até fixou levemente, um pouquinho acima, foi em torno de 14, e a partir dali incidiram as outras duas qualificadoras. Então, nós temos um sistema legal que é condescendente com o criminoso, nós temos um sistema de interpretação da lei, ou seja, as decisões judiciais também são condescendentes com o criminoso, e por isso que a gente tem essas carnificinas todas, né? Só para ter uma ideia, Santa Catarina já teve nesse primeiro semestre 30 feminicídios, em torno de 30 feminicídios. O Japão, que tem uma população parecida com o Brasil, em todo o seu somatório dá em torno de 300 homicídios por ano. Então, significa dizer que se nós continuarmos com esse modelo de tolerância, de condescendência e de não valorização da vida, o resultado é essa carnificina toda que nós assistimos todos os dias, e, especialmente nesses casos, contra vítimas vulneráveis, que são as nossas mulheres. Então, a lei Maria da Penha ajuda, a legislação estabelece uma pena maior, mas o sistema atrapalha? Não, é que esse é um sistema já consolidado no Brasil, não estou dizendo que seja agora, que seja nesse caso, né? Nós temos uma legislação que, ao longo do tempo, ela tem sido construída e interpretada sempre pró-criminoso. A vítima é secundária, a vida não vale nada no Brasil. Então, se é num país, por exemplo, como os Estados Unidos, um cidadão que fez essa atrocidade, destruiu uma família, matou uma mulher de bem, ele começaria com uma prisão de 40, 50 anos, prisão perpétua, e, às vezes, até pena de morte. Então, por isso que, no Brasil e nos países que adotam esse sistema de condescendência, nós temos essas mortandades todas, esses índices de criminalidades próximos a guerras de países que estejam em conflagração. Promotor, obrigado pela sua participação. O Brasil é um paraíso para a criminalidade, então. E, olha, o homem que foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão não vai poder recorrer desta decisão em liberdade e ele teria matado a mulher, teria tirado a vida dela, porque não aceitava o fim do relacionamento. Voltamos ao estúdio com você, Fernando. Obrigado, viu? Agradeço o promotor. Esse é o PC, direto de Blumenau, repercutindo esse caso que chocou o Blumenau há quatro anos e agora teve o desfecho final, o SBT acompanhando ao vivo. Obrigado, PC. Na Serra Catarinense, outro caso misterioso que agora está sendo investigado pela polícia. Esse é o taxista. O taxista que foi encontrado morto às margens da BR-282 na cidade de Bom Retiro. Ele estava com as mãos amarradas e também com ferimentos na cabeça. Um taxista bastante conhecido lá na região da Serra e, por isso, a comoção geral. Suiane de Lis comigo agora para todo o Estado, repercutindo com a gente todo este caso. A Suiane está acompanhando e também conversando com a polícia, buscando novas informações, viu, irmão? Novas informações a respeito desse caso tão preocupante e, claro, que já deixa uma cidade inteira. Em instantes com a Suiane. Já, já, porque agora eu preciso falar de Balneário Camboriú. A Guarda Municipal e também a Polícia Militar, junto com demais órgãos públicos, estão realizando a Operação Lei e Ordem. Essa semana, as equipes estão no Bairro das Nações. Eu vou conversar em instantes com a nossa Cris Pinheiro. Deixa eu trazer para você, antecipando as principais notícias de Santa Catarina. Presta atenção no que está acontecendo. Olha o aparato policial na região de Balneário Camboriú. Lei e Ordem. Você vai entender comigo, ainda hoje, aqui no SBT, tudo sobre esta operação que está nas ruas neste momento e a Cris Pinheiro acompanhando detalhe por detalhe. Já, já. Agora, o assunto que está repercutindo na área da segurança pública e no meio político. As duas áreas juntas nesta decisão. A unidade de treinamento e de formação da Polícia Rodoviária Federal vai sair de Florianópolis. Você vem acompanhando nos últimos anos, inclusive com a presença do Presidente da República, formando novas turmas, esta estrutura que fica em Canas Vieiras e que, claro, traz centenas de pessoas para Florianópolis, movimentando a economia, esses policiais que estão em formação. Decisão tomada. Vai sair de Florianópolis, volta para Brasília e a repercussão você acompanha comigo agora aqui no SBT. A Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal foi instituída em 2014 e, desde então, sempre esteve na região norte de Florianópolis. Agora, no entanto, a Uniprf deve ser transferida para Brasília. A decisão de saída da Universidade Corporativa de Florianópolis não tem nenhuma correlação política. Ela é técnica, ela é um processo de amadurecimento institucional. Nós estamos indo para o centro geográfico e político do país. Não tem nenhuma correlação política com Florianópolis ou com Santa Catarina, de nenhuma forma. Há uma tentativa sempre de politização das decisões. Essa decisão é administrativa, gerencial e econômica. Governo do Estado, Prefeitura e deputados, por outro lado, são contra a mudança. Temos que sentar à mesa e tentar achar uma saída para deixar aqui. Ah, é economia? Vamos tentar dar um jeito. Baixar o aluguel, conversar com o proprietário, permuta, enfim. Por isso que eu digo que a força política catarinense tem que estar unida para evitar que a Universidade da Polícia Rodoviária Federal saia de Florianópolis. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, busca diálogo com o governo federal para tentar reverter a decisão. Eu tenho tratado com o governo federal para que se mantenha. Tenho sido parceiro, já conversei com o prefeito Topaz também, porque a gente fazia uma grande parceria, ajudar no aluguel, ajudar no imóvel do governo, enfim, para que a gente não pudesse perder essa universidade. Nós estamos tentando, é uma decisão do governo federal, nós estamos tentando dizer que é da importância que ela tem, além de formar os policiais, academia, estando de tiro, treinamento, forma as guardas municipais, enfim, é uma universidade. Isso agrega, isso valoriza a capital. O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, disse que recebeu a notícia da transferência com estranheza. Nós já demos várias soluções, inclusive uma solução para que aquele prédio usado pelo UNPRF fique para o governo federal, trocando o prédio por outros imóveis que o governo federal não usa. Agora se trouxe essa questão das passagens aéreas, que é uma questão ainda muito controversa. Eu estou começando a acreditar que pode ter um componente realmente ideológico e político nessa retirada da polícia rodoviária da Universidade de Florianópolis. Eu não posso privilegiar um município, eu sou um órgão federal, não sou um órgão municipal. O prefeito Topazio é que tem essa competência de pensar na municipalidade e o governador do estado é que tem a competência de pensar nos moradores do estado de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal precisa pensar no que é melhor para ela como órgão federal. A saída da escola vai acontecer daqui, não a saída do patrulhamento rodoviário e das rodovias federais do estado. Este permanecerá inalterado. A chamada desmobilização da UNPRF já começou. Há mais de 15 dias, por exemplo, policiais já foram avisados da mudança, contratos estão sendo encerrados e alguns prorrogados só até o início de 2024. Sairemos daqui no dia 2 de fevereiro do ano que vem, quando encerra o contrato de locação. Uma comissão da PRF já está negociando locais em Brasília para a nova sede da universidade. Um dos objetivos é economizar no aluguel, que hoje custa cerca de 3,7 milhões de reais por ano. Nós temos 3 a 4 locais que estamos olhando. Alguns são da União, a maioria deles. Outros, há possibilidade de permuta com terrenos da União, com o patrimônio da União, para a gente evitar essa despesa. E outros terrenos que são muito maiores do que o nosso, que podem abarcar, inclusive, outros órgãos públicos junto com a gente. O que seria ainda muito mais econômico para os cofres da União. A Polícia Rodoviária Federal justifica ainda a transferência por questões relacionadas às características de Brasília enquanto capital federal. Nós estamos concentrando geograficamente e politicamente a questão do ensino da PRF na capital federal, da mesma forma que são as outras escolas de governo. É muito menos custoso levar todo o efetivo da PRF até Brasília do que trazer o efetivo do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste até o Sul do Brasil. Fica muito mais caro do ponto de vista de malha aérea. Segundo o diretor da Uniprf, menos de 100 policiais trabalham diretamente na universidade e todos vão poder escolher se querem ir ou não para Brasília. Nós estamos dentro de gestão de pessoas, a gente costuma gerir, permitindo também que os policiais que estão aqui com suas famílias, filhos, com escola, que possam optar por permanecer aqui no estado de Santa Catarina. Não serão prejudicados nesse aspecto familiar e pessoal, em que pese, eu gostar de lembrar sempre, que o interesse público deve prevalecer em relação ao interesse privado de cada um. Antes da mudança, duas entregas ainda estão previstas para a Uniprf em Florianópolis. Uma delas é a revisão de toda a doutrina de formação e capacitação dos policiais. A Polícia Rodoviária Federal vem agora ouvindo a sociedade civil e os órgãos que fazem o controle interno e externo da atividade policial. Estarão conosco o Ministério Público Federal, o Ministério de Desenvolvimento dos Direitos Humanos e o de Igualdade Racial, tentando repensar os novos fundamentos de formação da Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma importante entrega que a Universidade Corporativa da PRF vai fazer até o dia 30 de novembro. É o impacto, todo esse pessoal, os familiares, esses novos policiais acabavam tendo moradia em Florianópolis, comprando no comércio do norte da ilha, alugando residências. E essa mudança vai acarretar um impacto muito forte para a região norte de Florianópolis. Você percebe um desenalinhamento político onde Santa Catarina não teve força para manter esta unidade. Toda essa estrutura, é um prédio alugado, bem verdade, toda essa estrutura agora deixa a capital catarinense e volta para Brasília. Tem até um movimento político para tentar reverter a situação, mas é muito difícil, como a reportagem do Kaique Guedes mostrou para a gente. Santa Catarina vai perder a UNIPRF em Florianópolis. Na Serra Catarinense, um taxista foi encontrado morto às margens da BR-282 em Bom Retiro. Ele estava com as mãos amarradas. Suiane de Lis, vem para cá contar essa história para toda Santa Catarina e o trabalho da polícia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Bom, toda essa ocorrência foi registrada a partir do momento em que os filhos, um dos filhos do homem chamado Agostinho Zanganelli, Zangalete, de 60 anos, conhecido popularmente aí na comunidade como Gusto do Táxi, ele comunicou, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, relatando que na segunda-feira o pai havia saído próximo das seis e meia da tarde para ir dirigindo até a região de Santa Clara, no mesmo município, em Bom Retiro. Ele estava com Corsa Classique e disse também que não notou nenhum sinal de alguma anormalidade com o pai, que estava tudo dentro de um comportamento normal, mas que depois disso ele não foi mais encontrado. O celular de Agostinho estava, então, sem sinal e o Corpo de Bombeiros informou que ele devia procurar, então, a Polícia Civil para investigar sobre o caso. A Polícia Rodoviária Federal também foi comunicada para verificar se, acaso, esse carro não havia passado pelo posto da polícia, o que não foi confirmado. Depois disso, os bombeiros lembraram que, na noite anterior da segunda-feira, havia sido registrado uma saída de pista próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros na cidade, na região de Bom Retiro, e não foi acionado as forças de segurança porque não haviam vítimas, apenas o carro. Então, por volta das 10h15, o Corpo de Bombeiros se deslocou até esse local e encontrou, então, o carro abandonado às margens da BR-282, no quilômetro 123. Foram, então, as autoridades, a Polícia Militar, a Polícia Civil comunicadas e foi realizada uma busca pela região, pelo corpo do homem, mas que não obteve sucesso. Foi aí, por volta da 1h30 da tarde, quando os familiares encontraram o celular da vítima. Encontraram próximo a essa região de Santa Clara, onde ele estava se deslocando. Foi só apenas três horas depois que o corpo foi encontrado, a cerca de quatro quilômetros do local onde estava o carro abandonado, também às margens da BR-282, em Bom Retiro. O corpo do homem, ele apresentava fortes sinais de violência. Ele estava amordaçado, com as mãos amarradas e também com a cabeça esmagada. Ele foi, então, acionado, a Polícia Científica até o local, o corpo foi retirado e foi realizada uma investigação aí pela área, pela Polícia Civil. A partir de agora, então, a Polícia segue com as investigações, a Polícia Civil e a Polícia Militar informou também de que o homem que foi encontrado, ele tinha registros criminais relacionados a delitos de trânsito. São essas as informações. Volto com vocês. Obrigado, Suiane de Lis, acompanhando essa investigação. Agora, taxista encontrado morto na Serra Catarinense. Vamos seguir com outras informações aqui no nosso meio-dia até 1h15 da tarde. Depois tem a tarde a nossa aqui na programação do SCC-SBT. Você aí de casa lembra daquela história daquele bebê recém-nascido que foi flagrado no bolso do jaleco de uma fisioterapeuta no hospital de Itajaí? Pois é, ele e o irmão gêmeo tiveram alta da unidade de saúde nesta semana. Já estão em casa, estão bem de saúde, mas agora eles precisam da nossa ajuda. E o SCC-SBT se solidarizou com essa história e nós queremos ajudá-los. É a campanha Ajude os Gêmeos. Você pode comprar, nesse momento, itens que a família está precisando. Fraldas de 0 a 6 meses e o NAM. O NAM é o leite especializado para bebês recém-nascidos. Você faz o seguinte, você compra esses produtos, tanto a fralda quanto o NAM. Leva até uma das nossas sedes em todas as regiões de Santa Catarina. Tem sede do SCC-SBT. Você deixa lá na recepção que o SBT vai encaminhar para essa família. É muito simples de ajudar. São bebês de uma família muito simples da região de Itajaí. E você pode contribuir comprando fraldas e o leite NAM, levando até a sede do SBT aí da sua região. Tem sede em Criciúma, Blumenau, Itajaí. Tem sede em Florianópolis, Lages, Chapecó e Joinville. Bom, essa é a campanha. Leite NAM Comfort 1 e fraldas RN e tamanho P. Faz o seguinte, scc10.com.br. Tem todas as informações e o endereço de cada sede do SBT. É isso, Fernando. Nós juntos aí, nessa missão de ajudar esses gêmeos, essa história que tanto sensibilizou não só nós aqui no SCC-SBT, como em boa parte aí do nosso estado. Novas lombadas foram colocadas nas marginais da BR-101 em Joinville nesta semana. Uma excelente iniciativa para conter acidentes. Mesmo assim, moradores pedem mais sinalização. Isso porque já aconteceram acidentes durante esta semana por conta da nova lombada. Presta atenção na reportagem agora, aqui no nosso SCC Meio Dia, com todos os detalhes e o pedido de mais atenção por parte da comunidade e dos órgãos de segurança e trânsito de lá. Jade Olímpio está no local, está com todos os detalhes desta informação. Bom dia, Jade. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabriela e a todos que nos acompanham ao vivo. A gente fala diretamente aqui da marginal da BR-101, no quilômetro 45, aqui nesse cruzamento da rua Porto Rico. Eu vou mostrar aqui para vocês essa demanda trazida pela comunidade. Essa lombada, Fernando, foi colocada e implementada aqui essa semana, porém, sem sinalização, segundo os moradores. Como vocês podem ver, tem a sinalização ali para os pedestres, mas falta ainda essa demanda trazida pela comunidade, uma sinalização precisa para os carros que vêm passando. Por quê? Essa semana aconteceu um acidente aqui e outros acidentes também já foram registrados por falta de lombada e também por falta de sinalização. É o que traz a demanda de melhoria aqui feita pela comunidade. E olha, tem carros aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, que passam até, Fernando, está vendo aquela marca lá na frente? Que chegam a parar ali por falta de sinalização. Então, é um problema, é uma demanda trazida aqui e merece toda a nossa atenção. Inclusive, vamos falar agora com uma pessoa que trabalha aqui bem ao lado desse cruzamento e já viu não só esse acidente que aconteceu essa semana, mas outros acidentes também. Boa tarde, seu Márcio, obrigado por falar conosco. É isso mesmo, o senhor, além desse acidente que aconteceu essa semana, já viu outros acidentes fatais acontecer por aqui? Sim, com certeza, porque aqui é um fluxo, né? Que todos os carros, a saída dessa marginal passa por aqui, né? Então, já teve aqui casos de motoqueiros que já faleceram nesse trajeto aqui. Então, porque a lombada aqui, ela foi bem eficaz, é essencial para o desenvolvimento da cidade em si. Só que ainda acredito que Joinville é abandonada, né? Porque você vai apoiar Jair, Florianópolis e tal, né? A concessionária, que acredito que seja a mesma nossa aqui, lá tem lombadas eletrônicas, tal, nas marginais. E aqui em Joinville, infelizmente, nós ficamos nessa pendência aí, né? Mais uma vez aí, ó, moradores lutando aí por algo melhor que essa lombada aqui, né? A placa de sinalização está em cima da lombada. Ou seja, a sinalização é bom, sei lá, 100 metros distante daqui, né? Não próximo da lombada tem uma placa dizendo que aqui tem uma lombada. Porque aí já é tarde para o acidente, né? O senhor já tentou o contato com a via que administra a via, autoridades aqui próximas? Já tentaram algum contato? É, na verdade, nós conversamos com o vereador, né? E ele disse que nada poderia fazer aqui, porque isso aqui pertence para a concessionária, né? Então, a concessionária que faz a demanda disso aqui, né? E qual seria a sugestão de melhoria? O senhor teria alguma sugestão? A melhoria seria mais sinalização, né? Lombadas mais antes da lombada, até as placas e não em cima da lombada, né? E acredito também uma lombada eletrônica, né? Isso aí iria ajudar bastante. Ou colocar antes da lombada aqueles tachões ali, né? E também evita e faz com que o motorista tenha mais atenção, né? Muito obrigada, seu Márcio, por falar conosco. Olha, a gente tentou contato com a Teres Litoral Sul, a empresa que administra aqui essa via. Eles nos comunicaram o seguinte, que não há previsão de novos investimentos aqui no local, porque, segundo eles, não estariam compreendidos no escopo do contrato de concessão. A gente vai seguir acompanhando, vai seguir cobrando, mas esse é o resultado aqui dessa lombada colocada aqui pela via. Essas são as informações, eu volto com vocês. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Em Balneário Camboriú, gente, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e os demais órgãos aí públicos estão realizando a Operação Lei e Ordem. Essa semana, as equipes estão no bairro das Nações. Cris Pinheiro, qual o objetivo desse trabalho por aí? Ao vivo, conta pra gente. Bom dia. Ainda bem, cara. Eu falei, Fernando, nem sabe. Fernando, Gabi, a você que nos acompanha aqui pelo SCC meio-dia. Então, Fernando, o objetivo dessa Operação Lei e Ordem é justamente combater a criminalidade e também promover as melhorias aí nos bairros. De que forma? No bairro das Nações, como você falou, esta semana, por exemplo, os agentes da Guarda Municipal e também a Polícia Militar removeram 39 veículos que estavam abandonados nas ruas do bairro. Pelo menos 16 proprietários de terrenos vazios receberam aí a notificação para cercar e limpar essas áreas justamente para evitar o descarte incorreto do lixo, claro, e também evitar aí a movimentação de pessoas mal intencionadas. Sete estabelecimentos no bairro receberam também a verificação do alvará de funcionamento e a Guarda Municipal ainda fez a apreensão de drogas, pedras e crack que já estariam aí embaladas prontinhas para a venda. O secretário de Segurança Pública do município reforça a importância dessa operação. Vamos conferir. E ela tem o cunho de atender situações que influenciam na segurança pública. Carros abandonados, muros pichados, lixos nas ruas, perturbação do sossego que acontece nos bairros da cidade. Então, nós entramos com todo o aparato da Prefeitura Municipal, com várias secretarias, Polícia Militar, que dentro de todo esse contexto nos ajudou a elaborar essa operação. Fernando, e lembrando que esta operação iniciou no dia 12, ontem à tarde deu uma paradinha, e hoje, a partir das duas horas da tarde, os agentes da Guarda, da Polícia Militar e também secretarias como Obras, Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Procon estarão novamente nas ruas dos bairros das Nações. Lembrando que esta é a terceira ação, Operação Lei e Ordem, que está sendo realizada este ano em Balneário Camboriú. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, dona Cris Pinheiro. Sempre ao vivo com a gente, mostrando. Agora tem operação acontecendo por lá. E ela com todos os detalhes, sempre ao vivo aqui na tela do SBT. Qual foi a sua maior declaração de amor? Muito obrigado, Cris Pinheiro. Diga lá, dona Gabi. Ah, nunca tive uma grande declaração de amor, não. Você não fez nenhuma também? Ah, só o normal, assim, do dia a dia, nada de extraordinário, não. Porque você é romântico, assim, de declarar amor? Eu sou muito romântico, sou muito romântico. Já escreveu Pacha, pregou impostos. Carro de sol, carro de sol. Ai, Fernando. Olha aí, ó. Sabe o que esse homem do sul do estado fez para declarar o amor à companheira? Ele passou o ano inteiro escrevendo o nome dela na grama. Pois. O ano inteiro, Fernando. Mas por quê? Ela tinha que assistir todo santo dia o nome dela na grama? É o que você vai entender com a gente. Mas por quê? Será que ela não passava por ali todos os dias e por isso ele teve que manter a jardinagem que desenhava o nome dela na grama? Ali está. Você vê agora a Lu, a Lu aparecendo na tela e o apelido no chão. O drone do SBT vai mostrar do alto como ficou. Olha lá, Lu escrito na grama. Você vai entender o porquê. O que levou este homem a escrever as iniciais ou o apelido da companheira na grama no sul do estado. Reportagem completa já já. O amor é lindo, né, Fernando? Vamos acompanhar agora, gente, como está o recolhimento de lixo em Florianópolis após a paralisação de 24 horas dos servidores da Concap. Pois é, a Concap anunciou essa paralisação, 24 horas de trabalho, então devem retornar ao trabalho nesta quinta-feira. Paulo Henrique, o aniversariante do dia. Primeiramente, parabéns, Paulo. E aí, tem lixo acumulado na rua ou não tem, Paulo Henrique? Os trabalhadores da Concap já voltaram, você cruzou com alguém limpando a rua. Conta tudo, bom dia. Bom dia, Fernando. Muito obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui no SC Meio Dia, para a Gabi também. É isso aí, Fernando. Os servidores da Concap fizeram essa paralisação de 24 horas na manhã de ontem, dia 13 de setembro, por conta de uma ação coletiva que estava ocorrendo, iria ocorrer o julgamento, às 13 horas, lá no Tribunal Regional do Trabalho. Essa ação coletiva acabou que um dos desembargadores acabou pedindo vistas e, por isso, o julgamento foi adiado. Nenhum voto, inclusive, foi proferido e ainda não há data para que esse novo julgamento aconteça. A suspensão de 24 horas dos servidores da Concap acabou durante a manhã de hoje. A nossa equipe do Primeiro Impacto, inclusive, acompanhou a saída de alguns dos caminhões ali do pátio da Concap no bairro Estreito, na região continental de Florianópolis. E a gente sabe que o serviço já voltou. Mas eu vou pedir para o Fernando Oliveira mostrar agora. A gente está na Avenida Paulo Fontes, aqui, uma das principais avenidas do centro da capital, que dá acesso ali ao mercado, no mercado aqui do centro da capital, também no terminal integrado, Ticen, e também ao terminal Rita Maria, aqui no centro de Florianópolis. E por aqui, o que a gente tem é isso, uma demanda bem represada, alguns pontos de lixo que realmente se acumularam. Aqui próximo, no centro da capital, a Angélica e o Ramon Camins, que também fizeram imagens de outro ponto que tinha lixo, a gente passou por ali, por ali já recolheram. Mas, em alguns pontos, principalmente nas esquinas das principais avenidas, na Avenida Ercílio Luiz, também a gente acompanhou, passando agora, vindo para cá, a gente viu que existia uma demanda represada bem grande, alguns pontos com lixo acumulados, principalmente nos cantos, nas esquinas das avenidas. A gente vai seguir acompanhando, claro, o trabalho da Concap, porque o serviço já voltou a funcionar desde a manhã de hoje. Vários caminhões saíram do pátio, a gente viu eles circulando por algumas regiões de Florianópolis, inclusive na região do sul da ilha, a gente esteve lá agora durante a manhã, alguns caminhões passaram pela gente com os servidores fazendo essa coleta de lixo, mas existe sim uma demanda que ainda não coletaram. Do outro lado da rua também, se o Oliveira conseguir mostrar, esse daqui não é um ponto exclusivo não, viu, Fernando? Existem vários. Do outro lado da rua, a gente também consegue ver, no outro lado da Avenida Paulo Fontes, outros pontos com mais lixo. Nas esquinas, geralmente, viu, mas esse serviço já está sendo feito, morador de Florianópolis, população já pode ficar tranquilizada, a coleta de lixo está normalizada, a suspensão não vai acontecer novamente, por enquanto não há nenhuma data para o novo julgamento da ação coletiva em relação à terceirização dos serviços da Concap. Não tem data para isso, por isso não existe nenhuma outra paralisação prevista por conta dos servidores. A coleta já está normalizada, mas ainda existe uma demanda bem represada, principalmente na região do centro de Florianópolis. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Paulo Henrique. Então, foi uma paralisação pontual, já voltaram ao trabalho e agora o lixo começa a ser recolhido em Florianópolis. Importante notícia para você, morador da capital. Valeu, Paulo! Vamos seguir por aqui. Tem novidades no transporte coletivo da Grande Florianópolis. Estudantes já podem utilizar os cartões de passe em dias não letivos. Seguinte, o que acontece? O estudante tem o cartão, paga mais barato a tarifa, certo? Só que ele só poderia utilizar no horário em que ele usa para ir para a escola. Agora, em quatro regiões do estado, o estudante vai poder utilizar em outros horários, inclusive dias não letivos. Tiago Pires está comigo agora ao vivo, vai contar para a gente quais são essas regiões e por que dessa decisão de favorecer dessa forma o estudante. Tiago, bom dia. Bom dia, Fernando, Gabi. Exatamente, favorecer. Essa é uma recomendação feita pelo Ministério Público e que a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é a responsável por esse sistema de transporte em todo o Estado, ela teve que acatar, ou melhor, resolveu acatar. A gente sabe que o sistema de bilhetagem, por lei, o Ministério Público indica que não deve ter essa prerrogativa de apenas em horários que os estudantes estão na sala de aula, na universidade, no colégio. Tanto é verdade que os estudantes precisam levar, quando fazem a carteirinha, a grade escolar. Pois então, a partir de agora a Secretaria acatou essa determinação do Ministério Público e o estudante de quatro regiões metropolitanas que utilizam esse sistema de bilhetagem, que são elas, Fernando e Gabi, a região do Vale do Rio Itajaí, Carbonífera, Foz do Rio Itajaí e Florianópolis. Essas quatro regiões metropolitanas que têm esse sistema, a partir de agora o estudante não tem mais horário. Qualquer dia da semana, de domingo a domingo, qualquer horário pode utilizar o cartão do transporte escolar. Isso vem ao encontro do que determina. Não existe horário para estudar, não existe horário para o estudante ir na casa do colega, fazer um trabalho de grupo, biblioteca, enfim. Então, essa é a determinação, já está em vigor, viu, Fernando? Já está em vigor, o estudante então que tem o Vale Escolar pode, a qualquer momento do dia e da semana, utilizar o serviço. Segundo o secretário, que trouxe essa informação diante de acatar o que o Ministério Público disse, vem com esse intuito de colaborar com o estudante, porque ele não estuda apenas em sala de aula, mas o estudante estuda o tempo todo. E por isso, agora estão acatando o que a lei, através da normativa de 2015, indica. Vale Escolar, liberado, Fernando. Obrigado. Demorou, né, Tiago Pires? O estudante já tem esse benefício porque ele tem um rendimento menor, às vezes nem tem rendimento. Assim vai poder utilizar para trabalhar, para ir pesquisar, não é mesmo? E para o que mais se entender. Ele é estudante. Se tem, já paga mais barato, pode usar o transporte coletivo. Tem que estender para todo o Estado. Por enquanto, é regiões metropolitanas. Esse é Tiago Pires, sempre ao vivo com a gente, faz um brilhante trabalho nas manhãs do SBT, lá no Primeiro Impacto, junto com o Clayton. A dupla que acorda você com muita informação no Primeiro Impacto, Tiago Pires, que também está no SCC News nesta semana. Estou te assistindo à noite, hein? Parabéns pela apresentação, o apresentador que está neste momento no SCC News, com a Sibeli Fávero neste momento se recuperando, né, de uma gripe. Está aí, ó, o Tiagão assumindo o nosso Jornal da Noite. Parabéns, Tiago. Vamos seguir por aqui com mais informação de Santa Catarina. Começou nesta quarta-feira no Orion Park de Lages o Reuni Challenge. É o principal evento de inovação aberta entre universidades no Brasil, focado na resolução de problemas reais. A repórter Suiane de Lis traz mais detalhes para a gente. O Reuni Challenge é uma competição de empreendedorismo universitário. Já está na sua quinta edição e acontece aqui no Orion Park em Lages. São reunidos aqui mais de 250 universitários de todo o Brasil. E o objetivo é fomentar a inovação e o empreendedorismo no meio universitário. Vou conversar com o Salomão, que é da organização aqui do Reuni, para trazer mais informações para a gente. Durante esses dias, eles terão que abrir e iniciar aí o modelo de um negócio para vencer os desafios aí propostos. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Então, assim, pessoal, o Reuni é uma competição de inovação aberta que faz conexão com diversas universidades de todo o Brasil, conectando equipes universitárias e empreendedoras com desafios reais da indústria. Então, tem mais de 25 desafios que são lançados, que são de diversas corporates, empresas de grande porte, e que esses universitários vão precisar desenvolver soluções inovadoras com potencial de negócio durante esses quatro dias de evento, que se encerra no sábado. Vou convidar vocês aí para curtirem e virem aqui no fechamento do evento no sábado, ver todos esses pits que vão acontecer. É aberto ao público, fica o convite para você. E você que é universidade e não participou, ano que vem tem mais Reuni. Fica por dentro. Tá certo. Que horário que acontecem as apresentações no sábado? Sábado vai acontecer as apresentações a partir das 17 horas. Fica o convite para vocês. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Então, o evento aqui é até o sábado e fica o convite, né, que é aberto essa apresentação às 17 horas no sábado, aqui no Orion Parque, em Lages. Volto com vocês. Agora, olha essa história que vem do sul do estado. Um casal de Criciúma conseguiu um feito diferente. Isso no sítio que eles têm na cidade de Treviso. O marido todo apaixonado resolveu fazer uma declaração para a mulher de um jeito diferente, que até o satélite registrou o momento. O Maicon Marinho mostra agora como foi feita essa declaração. Nossa equipe veio até a cidade de Treviso, cidade com pouco mais de 3.600 habitantes. Ela fica a 26 quilômetros de Criciúma e 216 quilômetros de Florianópolis. Estamos no sítio do casal cristiúmense Luciane Hamilton. Foi aqui que ele fez uma declaração de amor inusitada, usando um espaço no gramado, uma roçadeira e o registro de um satélite. Ela é professora de artes, ele analista de sistemas. Vivem o dia a dia da vida corrida em Criciúma, mas aos fins de semana é na pacata Treviso que eles vêm descansar, mas também cuidar do sítio deles. E foi aí que a Milton viu uma forma carinhosa de se declarar mais uma vez para a Luciana. Enquanto na área da residência ela fazia seus desenhos, ele do lado de fora estava a roçar o pátio, parte da rotina do sítio, mas também estava a marcar as iniciais dela na grama. Ele é muito de fazer declaração. Aí ele está e diz, ah, falar é fácil. Realmente, a gente vê que hoje os relacionamentos estão bem superficiais. Então, em dias de relacionamentos superficiais, fazer algo que não tem a ver com dinheiro, né? Não é algo que ele foi numa loja e comprou, pediu para alguém comprar, porque tem muito dinheiro envolvido. Algo que realmente saiu de um sentimento e uma coisa que dispende de tempo, de carinho, de atenção, né? Acho que, para mim, pelo menos, importa mais do que comprar algo caro. Para mim, tem mais valor. Mas se enganou a Luciana ao pensar que seria somente o recorte da grama. Ele é apaixonado por tecnologia e viu aí a possibilidade dessa declaração ultrapassar os limites do nosso planeta. Eu sou entusiasta da tecnologia, sou da informática, né? E eu olho muito o Google Maps, os mapas, acompanhamento de evolução, atualização de imagens. Eu pensei, vou fazer uma surpresa para a minha esposa, vou fazer uma surpresa para a Lu. Vou cortar a Lu, que é como a gente chama ela, a família, os amigos chamam ela, e vou ver se vai atualizar o mapa. Então, foi isso que eu fiz. Mas isso não foi tão rápido como ele esperava. Foram mais de nove meses cortando a grama e mantendo o mesmo recorte. Quando ela viu que eu terminei de cortar no dia, até a gente bater o foto, eu falei para ela, olha o que eu fiz para ti. Ela, ah, que legal, só que ela não sabia para que era. E aí, quando atualizou agora, em final de agosto, atualizou o mapa, que ela viu, ela não acreditou. Porque as pessoas acham que não vai aparecer, ou que não acontece, mas ele atualiza. E aí, ela ficou muito emocionada, ficou muito contente. A declaração com as iniciais Lu, de Luciana, já era um feito. Mas a declaração só foi completa para a Milton, depois de ter alcançado o registro do satélite. Todos os dias, eu entrava no mapa, já tinha o link do atalho para ver se estava atualizado. E todos os dias, era uma mistura de decepção com esperança. Não foi ainda, mas vai acontecer. Até que chegou o dia que, quando eu olhei, eu levei um susto, me deu uma empolgação, uma coisa que, na hora, eu já bati um print, mandei para ela. E aí, foi uma alegria, uma realização, na verdade. O mais engraçado é a persistência dele, de ficar ali, monitorando todos os dias, para ver quando ia aparecer nos satélites. Eu acho que, mais do que o corte em si, foi ele ficar quase um ano monitorando. Eu até perguntei para ele, tá, mas depois tu vai tirar? Ele disse, não, não vou tirar até ser fotografado do satélite. E não tinha como essa matéria terminar diferente. Se não, com mais uma declaração. Foi eu usar a tecnologia, que é uma coisa que eu gosto, para homenagear minha esposa. Que a gente está junto nove anos, e a gente se ama bastante, eu gosto muito dela. Então, eu pensei em homenageá-la assim, dessa maneira. E logo mais, às 19h30, tem o SC News com Sibeli Fávero, que traz agora uns destaques do dia para a gente. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Sibeli Fávero aqui. Tudo bem com vocês? Estou passando para convidar vocês e os nossos amigos de casa a ficarem bem informados no fim da tarde, às sete e meia da noite, porque tem SC News. A gente traz as principais notícias do Estado. E, é claro, a gente vai acompanhar as obras que foram retomadas no entorno da Lagoa da Conceição. O terminal está sendo construído. É a primeira etapa de uma obra que deve beneficiar as embarcações, que diariamente fazem a rota Centrinho, Costa da Lagoa, Costa da Lagoa, Centrinho. A gente vai acompanhar de perto. E, é claro, a gente traz as principais notícias do dia, de cada região, a previsão do tempo, esse calorão, né, que deve trazer tempestade, e tem muito mais. É às sete e meia da noite ao vivo. Eu espero todos vocês. Até lá. De volta, Sibeli Fávero. Agora, meio-dia e 23, está quase começando o esporte com a Dominique Cabral aqui na tela do SBT. Segura aí. É, já, já. Agora, as obras de duplicação da BR-470 provocam alterações e estão deixando o trânsito mais lento na região de Blumenau. É mais uma etapa da construção de um viaduto junto ao trevo de acesso a Pomerute. Vamos pra lá? PC comigo agora, com todos os detalhes, inclusive com mudanças e alterações no trânsito. Explica pro motorista de casa, meu caro PC. Explico sim, Fernando. E olha, o DENIT emitiu uma nota pra toda a imprensa alertando que haveria a implantação do sistema Siga e Pare aqui no quilômetro 57 por conta do lançamento de vigas pra construção do viaduto sobre o trevo do Baden e sobre o trevo de acesso ao Pomerute. Mas não tem Siga e Pare. A gente vai mostrar quais são as alterações aqui nesse momento. Aí tem um guindaste, tem uma carreta, o guindaste lançando as vigas. Serão 12 vigas que serão lançadas e colocadas nesses dois vãos centrais aqui da 470 no quilômetro 57. 12 entre hoje e amanhã. Não tem Siga e Pare. As duas pistas, tanto em direção ao Alto Vale quanto em direção ao litoral, as duas pistas estão funcionando normalmente. Mas tem uma alteração importante hoje que eu vou mostrar agora, pedir pro Marcos Fernandes. Aqui onde está a carreta, onde está o guindaste, é a passagem da alça quem vem do complexo do Baden atravessa uma das pistas da 470 e vai em direção ao Pomerode, onde passou agora esse veículo da Fiat aí, por exemplo. Então hoje, há esse bloqueio aqui em uma das alças. E amanhã que vai ser sufoco por aqui. É o que eu imagino. Amanhã vai ser um dia daqueles por aqui, porque amanhã a obra vai chegar lá onde... Deixa eu passar o caminhão aqui. Onde o ônibus está entrando agora, o ônibus do transporte coletivo da cidade, ali é uma alça em direção ao retorno a Blumenau ou ao Badenford. Amanhã, a carreta e o guindaste estarão posicionadas ali pro lançamento de vigas. E aí quem sai de Pomerode ou quem quer fazer o retorno pra Blumenau vai ter que andar um pouco mais à frente, pelo menos uns seis quilômetros. Então fica a orientação para os motoristas. É o lançamento de vigas. É mais uma etapa desta importante obra do sistema viário aqui da nossa região. Faz parte do lote 3 da duplicação da BR-470. Entre hoje e amanhã, 12 vigas serão lançadas. A obra avança. O viaduto vai ganhando forma, viu, Fernando? Trabalho ritmo frenético por aqui. E tem esta alteração no trânsito de veículos. Não tem seguir e pare. Mas tem o fechamento das alças de acesso e retorno para Pomerode e Blumenau. E o motorista vai precisar ter muito cuidado, atenção e paciência também. Fernando. Esse é o nosso PC ao vivo de Blumenau com todos os detalhes. Vai pegar 470 amanhã, especialmente, né, sexta-feira. Curtiu o final de semana. O PC já trazendo todos os detalhes aqui. Vamos seguir com outras informações. Deixa eu falar de Florianópolis, deixa eu falar do norte da ilha. É, a Prefeitura de Floripa anunciou que vai executar a implantação de um novo elevado ali nas interseções das rodovias estaduais. SC 401 e 403. Sabe onde? Em Canas Vidas. A obra vai facilitar o acesso no local. Quem explica melhor pra gente é o Tiago Pires, que visitou lá as rodovias e vai mostrar como essa nova estrutura vai facilitar o trânsito. 2024. Esse é o ano previsto para início das obras do novo acesso de Canas Vieiras para ingleses junto ao viaduto da SC 403. O objetivo da Prefeitura é incluir essa nova alça de acesso e um novo elevado sobre a SC 401 num projeto do BID, recursos financiados pelo banco que vão ser encaminhados e aprovados ainda no ano 2023. O objetivo é conseguir iniciar essas obras no ano 2024. Depois da duplicação, quem vem de Canas Vieiras e quer acessar os ingleses precisa hoje ir até o viaduto da Vargem Pequena para fazer esse retorno. Uma situação que em dias de muito fluxo o transporte público por exemplo chega a levar 20 minutos para fazer esse trajeto. Uma reivindicação dos moradores que agora parece que vai sair do papel. No local ainda é possível ver parte da antiga pista que servia de acesso direto ao bairro. Para a vice-presidente da Associação dos Moradores de Canas Vieiras a notícia do retorno da nova alça já é comemorada. A gente tem o UPA, tem o Terminal que são lugares onde Canas Vieiras, Canto do Alamin, Cachoeira todo mundo necessita acessar em diferente temporada ou de verão. E sem contar que na alta temporada o número de veículos aumenta e o transtorno fica ainda muito maior. Então isso a gente vem agradecer à prefeitura que com certeza vai diminuir o fluxo e vai agilizar mais. Nós estamos fazendo o caminho aqui de saída de ingleses. Antigamente o acesso já era direto aqui à direita. E é essa obra que vai acontecer aqui nesse mesmo local. Hoje a gente precisa vir até aqui, até esse ponto onde passa embaixo do viaduto aqui na Vargem Pequena para retornar lá para os ingleses. Hoje está tranquilo o trânsito, mas imagine isso em alta temporada, só que é tudo parado. Olha o tempo que leva para fazer todo esse caminho. A obra já tem a licença ambiental e como já existe a área de recuo de propriedade do governo do estado e não tem a necessidade de nenhuma desapropriação, o município dará a maior agilidade possível no processo. A expectativa é que a Prefeitura consiga avançar com a contratação do financiamento junto ao BID durante o ano de 2023. Já temos o projeto básico, já temos os orçamentos e daí lançaremos a licitação assim que o contrato estiver assinado para que possam iniciar as obras no início de 2024 e daí é uma obra de aproximadamente 12 meses. Então, final de 2024, início de 2025, é a expectativa possível de se entregar essa obra para a comunidade lá do norte. O grande objetivo é o foco do transporte coletivo, mas também vai melhorar muito a fluidez do trânsito para os turistas e moradores do norte da ilha. Moradores e turistas agradecem. É uma demanda grande do bairro e que vai facilitar muito. Estamos todo mundo aqui ansioso esperando para começar essa obra. Que assim seja nova estrutura lá para o norte da ilha. Olha, vamos falar de política? O PSD, de dado, quer ser a maior força política de Santa Catarina em 2024 e está puxando prefeitos, hein, meu caro Roberto Azevedo? É verdade, é verdade. Essas três letrinhas e eu avisei vocês aqui lá na eleição do ano passado, olho atento no PSD, o partido do presidente, por exemplo, do Congresso Nacional, presidente do Senado. Mas em Santa Catarina, como é que está funcionando? Pois bem, ontem à noite houve o lançamento da EFAP. Vocês tiveram aqui a entrevista do prefeito de Chapecó, João Rodrigues? E na festa? Isso já ficou mais claro. Evidentemente que o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços não é do PSD, é do PP, está no governo de Jorginho Mello, mas foi um representante. Estavam aqui o prefeito de São José, da esquerda para a direita do prefeito de São José, Orvino de Ávila, o deputado, volta a ser João Caramor, que foi prefeito de Chapecó, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto e João Rodrigues. Ora, são três prefeitos do PSD que mostram a força do partido. E esta força quer ser reproduzida lá em 2024 com um aliado preferencial neste momento. o partido novo do prefeito Adriano Silva de Joinville, do Odair Tramontim de Blumenau, quer ser essa força para uma união de uma eleição municipal. E para 2026? Tem jogo com o partido liberal? Perguntei para João Rodrigues. E ele disse, tem, eu converso rotineiramente com o governador Joaquim Mello, presidente estadual do PR. Mas aí veio a frase definitiva. Como é que constrói isso? O governador tem que praticar um gesto, disse João Rodrigues. E esse gesto é apoiar alguém do PSD, quem sabe para uma vaga ao Senado, são duas que estarão em disputa em 2026, para acertar o restante. Ou até colocar alguém do PSD como vice na próxima eleição em 2026. É muito cedo? Em política não é. Porque acordos que dão certo lá em 2024, seu Fernando, no ano que vem, começam a ser desenhados agora para darem certo em 2026. E nem precisa roçar a grama todo dia. O senhor sabe quais são as três palavras da moda hoje no Brasil? E Santa Catarina também? Binário, contorno e alça. Estão todos relacionados à mobilidade. E o PSD está puxando prefeitos. O ex-governador, deputado, prefeito, Pavan, saiu do PSDB e assinou. Em Criciúma, Clécio, salvaram. que não concorre à reeleição, mas pode estar nesse projeto de 2026, também deixou o PSDB e foi para o PSD. é uma das siglas mais fortes de Santa Catarina hoje e com um número bastante razoável de prefeitos, chegando quase a 50. Obrigado, Roberto. Até daqui a pouco. Gabi? Nesta madrugada, a Polícia Civil de Palhoça fez a apreensão de uma grande quantidade de carne clandestina. Vamos até o SC10 conversar com a Ana Paula Bittencourt que tem mais informações sobre esse caso, né, Ana? Qual era a quantidade dessa carne? Explica tudo para a gente. Boa tarde. Oi, Gabi. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa e também pelo Ao Vivo do SCC10. Gabi, como você falou, uma operação da Polícia Civil em Palhoça apreendeu na madrugada dessa quinta-feira mais de 500 quilos de carne em uma residência no bairro Ponte de Maruim onde funcionava um frigorífico clandestino. Olha as imagens aí na tela, Gabi. Há suspeita de que sejam carnes de diversas espécies. A operação foi acompanhada pela Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal, SIDASC e até Polícia Científica. Os responsáveis foram conduzidos à delegacia. Um perigo para a saúde, né, Gabi? Todos os detalhes aí dessa operação já estão no nosso portal scc10.com.br. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Outras notícias. Tem mais uma informação, é isso? Tem mais uma, sim, Gabi. Eu vou trazer para todos aqui um julgamento que aconteceu lá no Meio Oeste. O homem acusado de matar a facadas a mulher de 38 anos na presença dos três filhos com idades entre um ano e oito anos em abril desse ano lá em Luiz Alves foi condenado por feminicídio a 28 anos de prisão em regime fechado. A decisão aconteceu no tribunal do júri da comarca de Fraiburgo. O crime, Gabi, foi cometido pois ele não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. Todos os detalhes desse julgamento e do caso também estão no nosso portal scc10.com.br. Gabi. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Em Lages foi aprovado o projeto de lei que autoriza o pagamento do piso nacional para os profissionais de enfermagem. O pagamento será feito por meio da parcela variável de complementação remuneratória. A repórter Suiane de Lys está ao vivo para trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Suiane. É com você. Oi, Gabi. Boa tarde. Boa tarde a todos novamente. É isso mesmo. Foi aprovado, então, e assinado pelo prefeito Antônio Serão nessa última terça-feira o projeto de lei que autoriza o município de Lages a realizar o pagamento dessa parcela adicional para o piso nacional dos profissionais de enfermagem aqui na cidade. O projeto foi aprovado em uma sessão especial na Câmara de Vereadores nesta semana e agora a lei passa a entrar em vigor e tem efeito retroativo a 1º de maio deste ano. A Secretaria de Saúde afirmou que o pagamento dos valores retroativos de maio a agosto já deve ser pago na próxima semana e a partir de setembro o valor passa a ser pago mensalmente. Isso enquanto durar o repasse do Ministério da Saúde isso quer dizer então que as parcelas de complementação remuneratória elas são condicionadas ao recebimento dos recursos do governo federal. O valor do piso fixado é correspondente à jornada de 44 horas semanais e o pagamento deve ser feito de forma proporcional à carga horária dos servidores que aqui em Lages é de 40 horas semanais. Então os servidores municipais passam a receber os enfermeiros 4.318 reais e 18 centavos os técnicos de enfermagem 3.022 reais e 72 centavos por mês e os auxiliares de enfermagem e parteiros passam a receber 2.159 reais e 9 centavos com base nos valores recebidos aí da União pelo governo do governo federal esse repasse ele pode ser atualizado também para entidades privadas com sem fins lucrativos e que participem de forma complementar aí ao SUS são essas as informações volto com vocês obrigada pelas informações Suiane de Lis falando ao vivo de Lages e agora tem previsão no tempo o ciclone extratropical já se afastou para o oceano e com o avanço de um sistema de alta pressão o tempo vai ficar firme com sol entre nuvens em todas as regiões catarinenses nesta quinta-feira atenção para quem mora no litoral de Santa Catarina em especial entre Passo de Torres e a Grande Florianópolis ainda por conta do reflexo do ciclone estão previstas rajadas de vento entre 50 e 80 km por hora o mar também vai estar agitado nessas localidades há risco de ressaca com ondas que podem chegar a 4 metros com relação às temperaturas elas caíram já perceberam que o friozinho voltou um pouco na máxima hoje as temperaturas máximas não passam dos 23 graus que pode ser registrada aí no norte do estado no restante a gente tem 13 graus de máxima na Serra Catarinense a gente já pôde perceber como as temperaturas mínimas também diminuíram bastante nesta quinta-feira já amanhã o tempo ele melhora ainda mais a gente vai ter aquele dia ensolarado por todo o estado de Santa Catarina ao amanhecer teremos mais nuvens e nevoeiros especialmente no norte aqui de Santa Catarina e essas nuvens elas gradativamente vão se dissipando e o sol aparece bastante na sexta-feira também teremos gente condição de geada nas áreas mais altas ali do extremo oeste meio oeste e da Serra Catarinense vai ter bastante frio no amanhecer não só na serra no estado todo aqui de Santa Catarina Florianópolis mínima de 11 máxima de 18 graus Chapecó mínima de 4 graus Joaçaba 13 a gente percebe que diminuiu bastante essa temperatura mínima aqui pro estado no fim de semana eu já posso adiantar que o sol vai continuar sábado e também no domingo a gente vai amanhecer com aquela temperatura mais baixa mesmo mas ao longo do dia a tendência é a temperatura ir aumentando aquele efeito cebola que a gente amanhece cheio de casaco e vai tirando a roupa conforme o calor conforme o clima o tempo vai esquentando mas amanhã eu trago a previsão completa aí do tempo para o final de semana porque agora chegou a hora de esporte Boa Domi Com você agora Domi Tô de volta então bora falar de muito esporte que eu tava morrendo de saudade mas antes da gente começar a falar os destaques dessa quinta-feira eu quero esclarecer uma coisa durante as minhas férias eu fui no jogo entre Botafogo e Flamengo e o fogão acabou perdendo a invencibilidade e tem gente por aí me chamando de pré-frio mas gente isso não é verdade eu inclusive trouxe uma recordação do mosaico bota aí as imagens do mosaico do jogo gente ó o mosaico do jogo eu era aquela estrelinha ali se vocês conseguirem ver então eu queria falar que adorei participar do jogo do Botafogo a torcida é muito 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 animada e adorei tá aí participando de um clássico do futebol brasileiro então gente não pegue pesado comigo eu não fui pé frio não fiquem me oferecendo ingresso pro time de vocês que não vai dar certo não viu e agora a gente muda de assunto pra deixar claro que eu não fui no jogo do Flamengo dessa quarta-feira o time vinha de vitória mas após a data FIFA a equipe carioca foi derrotada pelo Atlético Paranaense o Flamengo começou a partida indo pra cima mas quem chegou ao primeiro gol foi o time paranaense ele veio após uma jogada de escanteio curto Vitor Bueno finalizou a bola desviou em Pedro e sobrou com o Kaká que mandou pras redes com o a mais o furacão cresceu e ampliou quando o Léo Pereira afastou mal e Alex Santana mandou uma bomba de fora da área e ainda deu tempo pra mais um quando o Romulo foi derrubado por Everton Ribeiro na área pênalti Vitor Bueno cobrou e deu números finais a partida e a vida dos finalistas da Copa do Brasil não tá fácil o São Paulo também sofreu uma derrota o Inter entrou em campo buscando o ataque e já no início teve boa chance quando o Maurício saiu na cara do gol mas teve a finalização bloqueada por Rafael o jogo só voltou a esquentar nos minutos finais com Caleri que acertou a trave e depois nos acréscimos o goleiro tentou sair jogando mas perdeu a bola para Alisson e derrubou o atacante do São Paulo dentro da área Caleri cobrou o pênalti e deu a vantagem pro Tricolor no segundo tempo a equipe colorada voltou mais ligada e chegou a empate com Bustos em belo chute de dentro da área e virou pouco depois em chutaço de René sem qualquer marcação e chance para o goleiro Rafael então depois dessas partidas os times ficaram assim na tabela de classificação o Flamengo continua na quarta posição com 39 pontos o Atlético Paranaense foi pra o Flamengo com 39 pontos o Atlético Paranaense na sexta colocação com 37 pontos o Internacional pulou pra décima colocação com 29 pontos e o São Paulo tá na parte de trás da tabela com 28 pontos na décima segunda colocação claro que essa tabela vai mudar muito ainda durante a semana hoje tem jogo amanhã tem jogo sábado tem jogo mas tudo isso pode mudar e é claro que eu trago as atualizações pra vocês e os torcedores finalmente vão voltar a frequentar São Januário o Vasco assinou uma reunião nessa quarta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro que permite a realização de jogo com o público no estádio uma vitória do Vasco e de sua torcida o clube assinou em reunião com membros da Prefeitura um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para enfim permitir que os jogos com o público voltem a acontecer em São Januário a gente vai voltar a ter jogo vamos colocar reconhecimento facial na catraca vamos colocar melhores câmeras vamos largar portões e o Vasco não vai parar só no TAC isso a gente colocou na reunião a gente vai fazer mais do que TAC que já estava no nosso plano ao todo já são 84 dias sem torcedores no estádio e o retorno tem sido muito comemorado por todo o elenco cruzmaltino jogar em São Januário pra mim é fantástico todo mundo sabe a identificação que eu tive com o clube com a torcida estou muito feliz de estar aqui quando eu vim jogar contra o Vasco eu sentia esse é algo diferente agora estou vestindo a camisa do Vasco estou muito feliz uma emoção muito grande pra mim porque sou criado aqui estou no Vasco desde oito anos de idade e eu me lembro que eu passava quase o dia todo em São Januário porque eu vinha de Petrópolis muito cedo com a minha mãe e lá foi meu parque de diversão também porque lá a gente ficava brincando com meus amigos de pique e pega polícia e ladrão pique e esconde até da hora do treino e hoje eu posso estar jogando lá dar alegria ao torcedor dentro daquele campo daquele estádio que eu tenho um carinho muito grande que é minha segunda casa os jogadores realizaram uma atividade no gramado sintético do Newton Santos de olho no clássico contra o Fluminense no próximo sábado mas já sabem que é questão de tempo para voltar de onde nunca deveriam ter saído venceu o Vasco venceu o futebol e como diz o ditado o bom filho a casa torna e o torcedor do Vasco que fez bonito na última partida foi até São Januário ficou no entorno para ajudar os ambulantes que estavam há muito tempo sem faturar que bom que essa decisão foi tomada e São Januário vai voltar a receber futebol e durante os dois jogos da seleção imagens do Richardson chorando no banco de reserva vem circulando nas redes sociais o atleta deu uma declaração explicando que não está bem e busca vai buscar ajuda psicológica olha só aquele momento triste lá não foi nem por eu ter jogado mal que ao meu ver eu não fiz uma uma mal partida lá em Belém foi mais mesmo um desabafo pelas coisas que vinha acontecendo fora de campo as coisas que fugiu do controle não da minha parte mas de pessoas que estavam próximo de mim então acho que como eu falei agora eu vou voltar para a Inglaterra vou procurar também ajuda psicológica também procurar um psicólogo para poder trabalhar também a mente e é isso é voltar mais forte creio que voltar na próxima vou trabalhar para isso como eu falei vou pegar uma sequência boa lá no Totten essa semana vou sentar lá com eles vou conversar com eles porque eu preciso de uma sequência muito boa para mim poder pegar ritmo de jogo e chegar aqui bem também que é preciso obrigado foi muito legal o Richardson expressar esse sentimento falar que vai buscar ajuda e sinceramente eu acho que todos os atletas deveriam ter esse acompanhamento já que lidam com uma pressão muito grande todos os dias e após a derrota do São Paulo e Flamengo todo mundo está se perguntando quem é o favorito para vencer a Copa do Brasil mas isso que responde não sou eu não é Théo José então fala Théo Oi Dominique Oi amigos do SCC estamos mais próximos estou falando hoje de Joinville estou fazendo um giro com o Reinaldo do departamento comercial do SCC pelo estádio de Santa Catarina e está sendo muito prazeroso muito legal mas claro que ontem à noite eu dei uma paradinha para assistir os dois finalistas da Copa do Brasil o Flamengo que em Cariacica tomou de 3 do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo que foi até Porto Alegre e perdeu de virada para o Inter por 2x1 aí o torcedor ficou preocupado acordou hoje pensando qual time vai entrar domingo no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil no Maracanã que tipo de time vai estar em campo eu vejo dois times em baixa principalmente o Flamengo o Sampaoli ainda não encontrou o melhor esquema tático da equipe ainda não consegue motivar da forma que os jogadores precisam estar apesar que na minha cabeça não precisava ninguém para motivar alguém que joga com a camisa do Flamengo eu vejo o Flamengo mais arrebentado eu vejo o Flamengo mais desmanchado o São Paulo também não tem um bom futebol neste momento mas eu acredito mais no trabalho do Dorival Júnior que pode encontrar de repente uma solução paliativa para esses dois jogos da final o que eu quero dizer é que eu vejo o São Paulo mais favorito a ficar com o título da Copa do Brasil nas duas partidas primeira no Maracanã segunda no Morumbi o que seria um título imédito para a equipe do São Paulo bom a gente vai conversar sobre isso na próxima terça-feira depois do jogo de domingo no Maracanã que a gente tenha pelo menos um ótimo espetáculo um forte abraço e cuidem-se bem mas a gente encontra o Theo amanhã ele está aqui em Santa Catarina e amanhã vem aqui no estúdio falar ao vivo com a gente sobre tudo que está rolando no esporte e infelizmente a gente finaliza o esporte de hoje com uma notícia muito triste morreu na madrugada dessa quinta-feira Joel Ferreira do Nascimento mostra aí ó um dos maiores jornalistas esportivos do estado o profissional tinha 80 anos de idade e estava internado desde o dia 7 de setembro devido a complicações de uma pneumonia a gente deseja muita força para os amigos e famílias nesse momento tão difícil é isso Domi nossos sentimentos aí aos familiares e eu também queria dizer que você não é pé frio tá eu fiquei com saudade da Domi que até estava descoordenada aqui mas eu estou certo bom retorno Domi e até amanhã obrigada amanhã eu estou de volta tchau tchau e agora tem intervalo muito bem de volta com o nosso meio dia para todo o estado o Roberto está comigo porque agora a gente fala da Kazan que lançou nesta quarta-feira a licitação para a implantação da estação de tratamento de esgoto do rio Tavares e Campeche deixa eu ir para o sul da ilha agora ao vivo trazer mais detalhes de como essa obra deverá andar por lá já que inclusive a cobrança da prefeitura nos últimos tempos tem sido mais firme o prefeito Topazio inclusive ameaçando romper contratos com a Kazan investimentos estão surgindo por isso quem vem conversar comigo agora ao vivo na tela do SBT é o Paulo Henrique e vai contar para a gente todos os detalhes desta obra enquanto que o Roberto se prepara para analisar esse fato vamos assistir juntos Roberto a informação do Paulo Henrique é isso aí Fernando boa tarde para ti boa tarde para o Roberto também que está acompanhando agora nesse momento a informação inclusive foi pega por ele foi atualizada por ele dentro da coluna no portal SC10 essa informação sobre a estação de tratamento de esgoto do Rio Tavares e também Campeche a gente está aqui na rodovia Francisco Magno Vieira no Rio Tavares onde fica a entrada para essa nova estação de tratamento do sul da ilha a Kazan ela então lançou ontem a licitação para a estação de tratamento de esgoto já que a prefeitura vinha pressionando a companhia para fazer finalizar essa obra inclusive ameaçando cortar romper o contrato com a Kazan a Kazan teve que mudar a destinação dos efluentes do Rio Tavares por preocupações ambientais fazendo aí um atraso no sistema do esgotamento sanitário aqui da região o novo plano ele inclusive vai incluir a construção de dois emissários terrestres um para esgoto bruto e outro para esgoto tratado com 98% de pureza na Bahia Sul de Florianópolis cerca de 70% da parte civil dessa obra já foi concluída incluindo as novas redes de esgoto do bairro Campeche o projeto de 60 milhões de reais ele está encaminhado para a licitação faltando apenas a autorização do projeto ambiental por parte do IMA o Instituto do Meio Ambiente de Florianópolis para então prosseguir para a parte final da licitação a Kazan também tem planos de investimento em outras áreas aqui da região sul de Florianópolis com o projeto do sistema de esgotamento sanitário ali do Pântano do Sul com investimento de 50 milhões de reais incluindo o modelo de locação de ativos a gente vai seguir acompanhando todas as atualizações sobre a estação de tratamento do Sul da Ilha do Rio Tavares e também Campeche mas o que a gente tem de informação é isso licitação foi já lançada foi anunciada por parte da Kazan falta apenas autorização do IMA por parte ambiental dessa licitação para que ela seja de fato jogada de uma vez por todas e que então a prefeitura tenha essa parte do esgotamento sanitário da região sul da ilha mais tranquilizada e finalizada sem nenhum tipo de ameaça de romper contrato com a companhia com a Kazan a gente vai continuar atualizando no portal SC10 e também nos nossos telejornais volto contigo Fernando muito obrigado Paulo Henrique Roberto Acevedo pois bem a gente deu uma notícia exclusiva ontem no momento que a Kazan fez o lançamento da licitação dia 9 de outubro mês que vem começam a aparecer os players quem é interessado e aí vai ser escolhida a empresa que vai fazer esse trabalho na estação de tratamento de esgoto de esgotamento entre Campeche e Rio Travares ela serve para as duas regiões o que é importante isso aqui acaba com a polêmica com a prefeitura não não acaba o prefeito Topazio Neto disse agora há pouco representado pelo seu secretário de comunicação Bruno Oliveira que não muda de posição continua com aquele ultimato aquela carta que foi enviada a Kazan dizendo que se a obra não começar em outubro ele revisa o contrato com a empresa não mudou isso não mudou essa posição vai monitorar ele Topazio acredita que é uma decisão importante essa questão da licitação mas é papel não é fato ainda acabei de pegar essa informação antes de entrar aqui no ar até agradeço ao secretário Bruno Oliveira que me mandou essa informação o mais importante em tudo isso é acabar com o embrólio porque a população quer a obra 70% dessa parte física que você vê aqui na imagem na coluna do SCC10 elas já estão concluídas então se você avançou até 70% e houve realmente um detalhe ali ambiental que teve que se refazer a questão dos dois emissários que vão sair lá do Rio Tavares e vão até a Bahia Sul o importante volto a dizer é a população ter tratamento de água e esgoto no sul da ilha e foi mais interessante ainda esse posicionamento da Kazan porque eles alertam que o Pântano do Sul a armação do Pântano do Sul também vai ter uma estrutura em breve precisa melhorar a questão é esgoto água tratada relação sanitária melhora a vida das pessoas a opinião e as exclusivas sempre com Roberto Azevedo aqui no nosso meio dia também no scc10.com.br vamos ver como é que está a estrutura sendo preparada lá no sul da ilha para a construção bom essa estação de tratamento representa muito para o meio ambiente a saúde pública a gente está falando de tratamento de esgoto Roberto vai vendo comigo aí agora um minuto faltando para uma da tarde as estruturas que serão erguidas o prefeito fez uma cobrança intensa junto a Kazan viu o meu caro Roberto Azevedo e aí o seguinte agora a Kazan anunciando os investimentos sim o prefeito deu um ultimato isso foi público ele mandou um documento para a Kazan dizendo o seguinte ou até outubro começa a obra ou nós vamos revisar ou vamos rescindir o contrato que a prefeitura de Florianópolis tem com a estatal você vê que a estrutura realmente está bastante avançada o problema não foi aí o problema foi mais adiante lá no Rio Tavares onde tiveram que trocar a questão dos emissários quer dizer onde vai jogar esse produto e aí a promessa da Kazan de que tecnicamente ela entrega com 98% de pureza lá na Bahia Sul com dois emissários o que for processado nesta estação de tratamento de esgoto é bastante bem trata o esgoto e depois despeja na Bahia Sul com emissários o que é o emissário? a tubulação que vai levar lá no fundo do mar agora como a gente percebe aqui Roberto que todas as estruturas que armazenam o líquido elas são redondas e a engenharia mostra por quê? não tem parede para forçar a gente está falando essa aqui é uma extração de tratamento de esgoto reservatórios de água tina de vinho você já viu? sim é tudo redondo viu? aí a distribuição do ponto de pressão fica em toda a parede exatamente no Monte Cristo construíram exatamente no Monte Cristo construíram um reservatório quadrado e aí não distribuiu o ponto de pressão foi tudo para um lado só o que aconteceu? incrível né? a investigação do Ministério Público com aquela perícia técnica vai apontar o que aconteceu no Monte Cristo mas como chama a atenção tudo é redondo lá fizeram quadrado obrigado viu meu caro Roberto agora com você Gabi estamos no mês de conscientização do câncer infanto-juvenil Balneário Camboriú conta com uma sede do Instituto Vivaz que atende crianças e adolescentes que sofrem com a doença para dar continuidade aos atendimentos a instituição realiza neste sábado um pedágio o Isaac vai completar quatro anos em outubro quando estava com um ano e nove meses os pais receberam o diagnóstico de leucemia foram quase dois anos de tratamento intenso hoje ele está curado agora é só alegria muita brincadeira e acompanhamento então foi bem complicada essa situação da gente ter um primeiro diagnóstico a gente não sabe como é que funciona não sabe o que vem pela frente não sabe o que esperar a primeira internação do Isaac demorou 45 dias porque além do diagnóstico de leucemia ele também teve bronquiolite mês passado no dia 18 ele fez a última quimioterapia dele hoje em dia agora a gente só faz exames de rotina para acompanhar os pais enfrentam dificuldades financeiras a mãe teve que sair do emprego para acompanhar o filho nas internações para o tratamento mas não enfrentaram esse momento delicado sozinhos contam até hoje com o apoio do Instituto Vivaz uma instituição sem fins lucrativos que atende hoje crianças de 0 a 16 anos com câncer hoje são atendidos 57 pacientes de todo o Brasil 45 apenas em Santa Catarina que necessitam desde suplementos caros exames medicação a suporte emocional e jurídico e hoje a gente busca dar a mais plena e ampla assistência com a nossa equipe multidisciplinar com fonoaudiólogas psicólogas psicopedagogas também tem todo um apoio jurídico para quando a família precisa dar entrada em algum benefício pelo governo então a gente busca dar o apoio amplo para toda a família não só também para criança e para o adolescente mas para os irmãos também que precisam passar por uma psicóloga a mãe também então hoje a gente busca dar esse atendimento mais amplo mesmo em tudo que a gente tinha necessidade assim eles sempre estavam nos apoiando questão de medicamento fraude alimentação eles sempre estiveram ali presentes nos ajudando nos apoiando e para marcar o setembro dourado mês de conscientização do câncer infanto-juvenil e também com o objetivo de angariar fundos para dar continuidade aos atendimentos o instituto realiza neste sábado um pedágio em quatro pontos de balneário Camboriú das oito horas da manhã a uma hora da tarde então hoje o nosso objetivo com o pedágio é fazer essa conscientização e também angariar fundos para a gente dar continuidade nos nossos atendimentos que vem crescendo dia após dia então esse pedágio é muito importante tanto para a conscientização quanto também para o pessoal conhecer o Instituto Vivas fazer parte fazer sua doação então vai ser um dia bem bacana por mês o instituto investe de 10 a 20 mil reais para atender crianças e adolescentes de baixa renda por isso é importante a sua contribuição voluntários são bem-vindos para conhecer o Instituto e participar do pedágio entre em contato com o telefone que aparece em sua tela seja um herói da vida real também junte-se a nós neste setembro do grado sua doação e apoio podem salvar vidas é hora do quadro se doar faz bem o projeto asas em canas veiras recebe mais de 400 crianças no contraturno escolar além de prestar apoio educacional e psicossocial esse projeto abre portas para o futuro dessas crianças através da arte e conscientização a Júlia Matos e o cinegrafista Alexandre Cruz foram conferir o projeto que precisa de ajuda para se desenvolver olhares atentos sorriso no rosto e mais que isso um espaço seguro aqui no projeto asas a educação é apenas uma parte do processo de desenvolvimento das crianças consciência e apoio psicológico vem junto e com as aulas de teatro por exemplo os estímulos não são poucos transformação psicossocial o ensino do teatro ele é transformador ele pode promover mudanças da infância até o fim da vida um dia de cada vez faz com que os processos se tornem mais leves mas nós trabalhamos com vidas e quando a gente trabalha com seres humanos a gente tem que também ter a flexibilidade de saber que todo mundo está em processo de transformação de desenvolvimento e o principal todo mundo tem o potencial de aprendizagem e os pequenos aprendem um pouco de tudo por aqui Juan, o que você mais gosta de fazer aqui? eu gosto de tudo a gente mexe com argila e desenha também que legal então quando você não está em casa você está aqui aprendendo? eu já consegui um monte andar com a bike sem rodinha por causa que eu andava com rodinha então agora você anda com a bike sem rodinha você se sente segura para fazer isso? sim que eu criei novas amizades que eu tenho mais atividades para fazer ao longo do dia eu amo teatro o ASAS recebe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social desde 2016 são anos buscando novas possibilidades de acolhimento para crianças e as suas famílias a gente tenta oferecer para eles oportunidades e acesso a oficinas que eventualmente eles não teriam ou na escola ou por uma questão mesmo de não ter essa oferta no local que vive além do teatro que é realizado nos espaços internos as crianças também tem a possibilidade de atividades externas até porque no total são nove oficinas realizadas durante toda a semana por aqui e o espaço é todo utilizado inclusive aqui mesmo tem uma horta que é cuidada pelas crianças para educação ambiental e não é só isso não lá atrás tem as quadras e acredite é nesse dia quente de sol que as crianças estão aprendendo hóquei a professora é atleta profissional e já fez parte da seleção brasileira para eles mudança para a vida deles sabe mas o meu objetivo como professora e como atleta é sempre tentar trazer eles para o hóquei eles crescem aqui com 16 anos eles tem que ir embora então com 16 anos eu sempre antes a gente já está incentivando eu gosto de fazer teatro e natação você está aprendendo o hóquei hoje que é um esporte diferente você gosta? gosto muito isso te incentiva toda semana para vir para cá? sim eu gosto de vir todos os dias para cá e é preciso muita comida para alimentar essa criançada que fica por aqui durante a manhã e a tarde o cardápio das crianças é desenvolvido de acordo com as necessidades nutricionais e seguir com a alimentação de qualidade é um dos maiores desafios para a entidade a gente tem uma parceria com o Direto do Campo parte vem doada e parte a gente compra também mas a gente precisa sempre né sempre a alimentação quanto mais rica a gente puder colocar ali melhor então quem quiser doar também a gente agora tenha um projeto para servir as refeições o almoço e aí isso ainda precisa de ajuda nos próximos meses mais de 157 plantas nativas vão ser plantadas no local a meta é encher o espaço de flores e frutas para proveito das crianças e da comunidade até lá muitas delas continuarão chegando por aqui para correr e aprender nesse lugar e um beijinho manda um beijo aê e aí você gosta de pet é tem um pet em casa um cachorrinho gato pois é olha que curioso uma coelha com mais de 9 quilos está entre os animais mais pesados do Brasil e ela é daqui do norte de Santa Catarina na cidade de Campo Alegre a repórter Jádio Olímpio foi conhecer de perto essa coelha gigante tudo começou de maneira despretensiosa assim conta o floricultor José Jonathan de Oliveira que adotou a prática de cunicultor como hobby participei do concurso só para mostrar o meu coelho o tutor da luna conta sua surpresa com o destaque e repercussão da coelha e isso porque geralmente só havia grandes destaques e colocações em coelhos vindo de famosas cuniculturas mas o empurrãozinho de amigos e familiares foi fundamental para ele topar participar do concurso de coelhos gigantes que tem mais de 50 mil inscritos no canal do Youtube amigos e familiares incentivaram participa do concurso para mostrar porque geralmente esse concurso só participa quem tem cunicultura grande que tem várias coisas que já é conhecido no mercado há bom tempo daí a gente só fundo de quintal só por roda e fala vou participar para ver o que acontece e adivinha para quem foi um dos maiores destaques e foi luna a coelhinha ou melhor a coelha gigante que se destacou aqui de Campo Alegre do bairro Fragosos como o terceiro animal da espécie mais pesado do Brasil a coelha da raça gigante de Flandres com cerca de 9 quilos e 75 centímetros ainda fica tímida na frente das câmeras José que traz o principal sustento da família através da floricultura encontrou na cunicultura uma renda complementar para a ração para comprar outras matrizes e sobra um pouquinho para um lazer familiar vamos dizer assim na cunicultura na casa de José o amor pelos coelhos vem passando de pai para filho dos pequeninos aos grandões e de variados tipos e cores e de pensar que um coelhinho tão pequenininho desse que tem cerca de 700 gramas e 21 dias pode chegar a ter até 9 quilos ou mais olha o tamanho desses dá para acreditar? além disso não é só o crescimento dos coelhos que vem crescendo por aqui nessa caminhada as parcerias também apareceram e uniu também os amigos da mesma paixão que inclusive já tem planos futuros para as próximas competições aconteceu com meu amigo aí pelo grupo do WhatsApp daí fomos fazendo parceria e estamos continuando aí com novidades aí no caso do gigante de alemão também futuramente nós vamos ter filhote para vender e assim por diante temos um carinho especial pelos animais e vamos continuar criando os coelhinhos tudo junto que coisa fofa gosta de coelho? imagina o tamanho do ovo da páscoa que ele traz né? agora tem intervalo muito bem bora conversar segue a gente lá nas redes sociais para a gente bater um papo amanhã se Deus quiser a gente está de volta aqui no SBT 11 e meia da manhã com as notícias de toda Santa Catarina Gabi equipe muito obrigado pela parceria curte até amanhã obrigada Fernando e a todos vocês agora tem a tarde a nossa